Música Vamos iniciar nossa terceira aula de teoria dos números Nesta aula nós iremos falar sobre divisibilidade, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum Iremos destacar as principais propriedades e suas aplicações Iniciaremos com a noção de divisibilidade nos inteiros Dados dois inteiros A e B, nós dizemos que A divide B se existir um terceiro inteiro Q Tal que a gente pode escrever o inteiro B como A vezes esse terceiro inteiro Q Nesse caso nós usamos essa notação A, uma barra em pé, B Para dizer que A divide B Quando isso não ocorre, ou seja, quando A não divide B A notação é praticamente a mesma, mas com a barra cortada Quando A divide B, então nós dizemos que A é um divisor ou um fator de B E também dizemos que B é um múltiplo de A Por exemplo, 2 divide 6 Por que a gente pode escrever o 6 como sendo 2 vezes um outro inteiro? Aqui no caso é o 3 Por exemplo, o menos 5 divide o 30 Já que nós podemos escrever o 30 como sendo menos 5 vezes um terceiro inteiro? Aqui no caso é o menos 6 O 7 divide o menos 21 Por que podemos escrever o menos 21 como sendo 7 vezes o menos 3? Entretanto, o 3 não divide o 10 Por que não existe nenhum inteiro que quando eu multiplico por 3 O resultado dê 10 Então, neste caso, o 3 não pode dividir o 10 Em relação à nomenclatura que nós mencionamos antes Então, neste primeiro exemplo 2 divide 6 Significa que o 6 é um múltiplo de 2 E 2 é um divisor ou um fator de 6 Neste teorema 1 Nós temos as principais propriedades de visibilidade Então, se você considerar A, B e C 3 inteiros Nós temos que, na letra A A divide 0 Ou seja, qualquer inteiro divide o 0 O 1 divide o A Ou seja, o 1 divide qualquer inteiro E A divide A Ou seja, todo inteiro divide ele mesmo O item B Se A divide 1 Então, A é igual a mais ou menos 1 Em outras palavras O único divisor do 1 é o próprio 1 E o menos 1 O item C Se A divide B E C divide D Então, A, C Divide B, D Ou seja, o produto dos divisores Divide o produto dos múltiplos O item D É que se A divide B E B divide C Então, A divide C Então, aí a transitividade O item E Se A divide B E B divide A Ou seja, se você tem uma simetria Em relação à divisibilidade Então, A Ou é o próprio B Ou é menos ele O item F Se A divide B E B é não nulo Então, em módulo O A é menor que o B Por fim Se A divide B E A divide C Então, A divide Bx mais Cz Para quaisquer x E y em z Na verdade, aqui Há um equívoco Aqui é um y A divide Bx mais Cz Em outras palavras Se A divide B E A divide C Então, A divide qualquer combinação linear Entre B e C Bom A gente vai escolher Por questão de tempo Apenas uma destas Para verificar As demais Se sugerem como exercício Por exemplo Podendo verificar o item C O item C Nós temos que A divide B E temos que C divide D Então Pelo fato De A divide B Então, por definição Nós temos que B é A Vezes um certo inteiro Que eu vou chamar de Q1 Como o C D Então, nós temos que Também por definição Que o D É O C Vezes um outro inteiro Que eu vou chamar de Q2 Agora, vamos multiplicar Membro abrimos Essas duas equações Multiplicar o lado esquerdo desse Com o lado esquerdo desse O lado direito Com o lado direito Então, multiplicando Nós temos que B Vezes D É igual a A Vezes Q1 Aí, vezes C Vezes Q2 Como a multiplicação Ela é Comutativa E associativa Eu posso Trocar esse Q1 Com o C Então, eu posso escrever assim AC Vezes Q1 Vezes Q2 Então, eu escrevi BD Como sendo AC Vezes Q1 Vezes Q2 E é claro que Isso é um inteiro Portanto, por definição Nós temos que AC Divide BD Vamos falar agora Sobre os divisores De um inteiro O conjunto dos divisores De um certo inteiro A Que vamos denotar Por DA Vai ser O conjunto Dos inteiros Z Tais que Esses inteiros Z Dividem O inteiro A Então, por exemplo O conjunto dos divisores De um É o mais ou menos um O conjunto dos divisores De dois É o mais ou menos um O mais ou menos dois O conjunto dos divisores De oito É o mais ou menos um Mais ou menos dois Mais ou menos quatro Mais ou menos oito E o conjunto dos divisores De vinte e três É o mais ou menos um E o mais ou menos vinte e três Vamos denotar ainda O conjunto dos divisores Comum De A e B Como sendo A interseção Do conjunto dos divisores De A Com o conjunto dos divisores de B. E para esta interseção, vamos denotar D de A,B. Então, se você notar pelo exemplo anterior, o conjunto de divisores comuns ao 8 e ao 23 é apenas o mais ou menos 1. Já o conjunto de divisores comuns de menos 15 e 12 é mais ou menos 1 e mais ou menos 3, já que os divisores de menos 15 são mais ou menos 1, mais ou menos 3, mais ou menos 5 e mais ou menos 15. Já o conjunto de divisores de 12 são mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4, mais ou menos 6 e mais ou menos 12. Então, os divisores comuns ao menos 15 e ao 12 são mais ou menos 1 e o mais ou menos 3. Um dos principais resultados que nós, infelizmente, não iremos demonstrar por questão de tempo, é que se você tem A e B dois inteiros com B não nulo, então existem únicos Q e R inteiros, tais que eu posso escrever o A como seno BQ mais R. E esse R maior ou igual que zero, menor que o módulo de B. Ou seja, em termos do que nós estamos acostumados a ver, se você tem aqui A dividido por B, você tem um quociente Q e um resto R. Então, isto significa, pelo algoritmo da divisão, que nós podemos escrever o A como seno B vezes Q mais R. Ou seja, o quociente multiplicado pelo divisor somado com o resto, isso dá o dividendo. É claro que esse resto, chamando a atenção, que é sempre um número positivo, no mínimo zero, e sempre menor que o módulo do divisor. Aqui, por exemplo, se você pegar 79 e dividir por 11, nós obtemos o quociente 7, 7, 7 vezes 11 dá 77, menos 79, temos o resto 2. Então, pelo algoritmo, nós podemos escrever o 79 como sendo 11 vezes 7 mais 2. Então, note que o resto aqui é um número positivo e menor que o módulo do divisor, que é 11. No segundo item, quem seria o quociente e o resto da divisão de menos 79 por 11? Para você fazer com sinais, tendo algum sinal negativo, você procede como a gente fez, considerando ambos positivos, o que nós já fizemos anteriormente, e como aqui é menos 79, você simplesmente multiplica essa expressão por menos 1. Então, quando nós multiplicamos por menos 1, nós obtemos, então, menos 79, isso é igual a, isso aqui fica multiplicado por menos 1, aí eu vou, como eu quero dividir por 11, eu vou botar o menos no 7. Então, esse é 11 vezes o menos 7, e vou multiplicar o 2 por menos 1, então aqui fica menos 2, certo? Bom, mas aqui eu não posso dizer que o quociente é menos 7 e o resto é menos 2, porque o resto, pelo algoritmo da divisão, tem que ser um número positivo. Bom, aí o que você faz para tornar o resto positivo? Você soma uma quantidade aqui do divisor, o divisor não é 11, então você faz o seguinte, você repete e você soma 11 e subtrai 11. Em termos algébricos, em termos algébricos, você não fez nada na expressão, porque esse mais 11 com menos 11 vai se cancelar. Mas, o que você pode fazer agora é o seguinte, pegar esse menos 11 e somar com esse termo aqui, 11, menos 11 é 11 vezes menos 1, que quando você soma com 11 vezes menos 7, isso vai dar 11 vezes menos 8, enquanto que o menos 2 mais 11, isso dá 9. Então, você escreveu menos 79 como sendo 11 vezes menos 8 mais 9. Então, neste caso, o quociente é menos 8 e o resto é 9. Agora, eu posso dizer que o resto é um número positivo e é menor que o módulo de 11. Agora, se você pegar 79 e dividir por menos 11, quem seria o quociente e o resto? Bom, neste caso, fazendo praticamente a mesma coisa que nós fizemos no item 2, escrevendo o que nós já tínhamos encontrado, quando os dois eram positivos, o que nós podemos fazer, já que 79 aqui é positivo e eu quero que o divisor seja negativo, eu faço simplesmente uma mudança de sinal aqui no menos 11, mas eu tenho que mudar também o sinal aqui do menos 7, para que isso aqui se torne ainda verdadeiro. E repito o 2. Então, isso aqui se torna ainda verdadeiro. O divisor é, dividendo é 79, o divisor é menos 11. Então, neste caso, o quociente é menos 7 e o resto é 2. Note que o resto, no caso, pode ser 2, sim, que o 2 é um número positivo e menor que o módulo do divisor. Vamos agora definir o máximo divisor comum de dois inteiros. Se você considerar dois inteiros não nulos, que o máximo divisor comum é o maior inteiro D positivo do conjunto dos divisores comuns de A e B. Então, neste caso, nós denotamos D por MDC de A e B, ou seja, D é o máximo divisor comum de A e B. De slides anteriores, nós vimos que os divisores comuns de 8 e 23 eram apenas o mais ou menos 1. Portanto, o máximo divisor comum de 8 e 23 é o 1. Vimos também que os divisores comuns de menos 15 e 12 eram mais ou menos 1 e mais ou menos 3. Portanto, o maior divisor comum é o 3. Outro resultado importante, mas que também não demonstraremos, é o que o máximo divisor comum de quaisquer dois inteiros sempre existe. Ele sempre é único. E, além disso, existem x e y, outros dois inteiros, tais que eu posso escrever o máximo divisor comum de A e B como sendo ax mais by. Em outras palavras, o máximo divisor comum de A e B eu posso sempre escrever como uma combinação linear de A e B. Pode que o teorema não diz que esses x e y são únicos. Ou seja, pode ser que eu possa escrever esse máximo divisor comum de diversas formas como combinação linear de A e B. Por exemplo, o máximo divisor comum de 6 e 27 é 3. Note que eu posso escrever esse 3 como combinação linear de 6 e 27 de diversas maneiras. Uma delas é 6 vezes menos 4, mais 27 vezes 1. Uma segunda maneira é 6 vezes 23, mais 27 vezes menos 5. E existem outras. Nós vimos no slide passado que o máximo divisor comum de 8 e 23 é 1. Quando o máximo divisor comum entre dois inteiros dá 1, e eles recebem nomes específicos. Nós dizemos que eles são primos entre si. Por exemplo, se você considerar os inteiros 2 e 5 são primos entre si. Os inteiros menos 9 e 16 são primos entre si. E os inteiros menos 27 e menos 35 também são primos entre si. O máximo divisor comum entre esses dois e estes dois e estes dois é 1. Um resultado interessante sobre inteiros que são primos entre si é o seguinte. Dois inteiros AB são primos entre si. Se somente si existem inteiros x e y, tais que Ax mais By é 1. Reformulando, dois inteiros são primos entre si. Se somente si existe uma combinação linear de A e B, cujo resultado é 1. Bom, diferente dos demais teoremas, esse é um pouco mais fácil de ser demonstrado. e aqui podemos fazer. Por exemplo, se A e B são primos entre si, então nós temos que o máximo divisor comum de A e B é igual a 1. Ora, mas pelo que nós vimos no teórico anterior, o máximo divisor comum sempre pode ser escrito como combinação linear de A e B. Então, pelo teorema anterior, pelo teorema 3, existem x e y inteiros, tais que Ax mais By é 1. Então, na verdade, é simplesmente a ida, é uma aplicação do teorema 3. Bom, mas o que é mais interessante é que se você tem uma combinação linear de A e B que dá 1, então o máximo divisor comum entre A e B é 1. Então, supondo que existe x e y inteiros, tais que Ax mais By é igual a 1, eu quero provar que o máximo divisor comum de A e B é 1. Então, vamos chamar de D o máximo divisor comum de A e B, que sempre existe. Tá bom? Eu quero provar que D é 1. Bom, aí o que eu tenho? Como D é o máximo divisor comum de A e B, então nós temos o seguinte, D vai dividir A, D vai dividir B, pelo fato de ser divisor. Como D divide A e D divide B, uma das propriedades de divisibilidade que nós vimos é que D divide qualquer combinação linear de A e B. Em particular, D divide Ax mais By, que é esta combinação aqui. Ora, mas essa combinação é 1. Então, D divide 1. E nós vimos também que, uma das propriedades de divisibilidade, que os únicos inteiros divisores de 1 é o próprio 1. e o menos 1. Só que D é o máximo divisor, o qual é o número positivo. Então, D tem que ser 1. Bom, e era isto que nós queríamos provar, que o máximo divisor comum de A e B, onde nós supomos inicialmente um valor arbitrário, concluímos que ele é 1. Portanto, A e B são primos entre si. Como consequência do teorema anterior, nós temos uma série de resultados que relacionam números que são primos entre si. O item A, diz que se D é o máximo divisor comum de A e B, então, se eu dividir o A pelo máximo divisor comum e o B também, o máximo divisor comum de A sobre D e B sobre D é 1. Ou seja, eles passam a ser inteiros primos entre si. O item B, diz que se A divide B e o máximo divisor comum de B e C é 1, então, o máximo divisor comum de A e C é 1. Em outras palavras, se A divide B e B é primo entre si, com o outro inteiro C, então, o A também vai ser primo entre si, com esse outro inteiro C. O item C, diz que se A divide B e B divide C e o máximo divisor comum de A e B é 1, então, A vezes B divide C, ou seja, se A divide C e B divide C e A e B são números primos entre si, então, o produto de A com B também vai dividir o C. O item D, se o máximo divisor comum de A e B é igual ao máximo divisor comum de A e C, que é igual a 1, então, o máximo divisor comum de A e B e C é 1. Ou seja, se A e B são primos entre si e A e C também são primos entre si, então, A e o produto de B com C também serão primos entre si. Por fim, se A divide B e C e o máximo divisor comum de A e B é 1, então, A divide C. Ou seja, se A divide B e C e A e B são primos entre si, então, o A vai dividir o C. Novamente, vamos escolher um desses itens para provar. Vou provar o item A, por exemplo. Como o D é o máximo divisor comum de A e B, então, nós vimos que existem inteiros x e y tais que eu posso escrever esse máximo divisor como uma combinação linear de A e B. Ora, mas eu posso aqui dividir essa equação por D. Quando eu divido por D, fica 1 igual a aí o D eu vou dividir aqui embaixo do A. Então, A sobre D vezes x e vou dividir aqui embaixo do B. Então, fica B sobre D vezes y. Ou seja, eu escrevi o A sobre D e o B sobre D como uma combinação linear dando 1. Então, nós vimos que quando isto ocorre, o máximo divisor comum entre esses dois inteiros é 1. Uma caracterização dos inteiros serem primos entre si. Então, fica verificada a propriedade A. Bom, as demais propriedades, novamente, fica a sugestão como exercício. E a sugestão é utilizar o teórico anterior, essa caracterização de dois inteiros serem primos entre si. Também fica como sugestão você verificar essas propriedades de forma numérica considerando números para ver a validade das das proposições. Por exemplo, a gente pode fazer aqui o mesmo item A. O máximo divisor comum entre 6 e 8 é 2. Agora, se você pegar cada um desses inteiros e dividir por esse máximo divisor comum, que no caso 6 sobre 2 dá 3 e 8 sobre 2 dá 4, então, o máximo divisor comum entre 3 e 4 tem que ser 1. É pela propriedade que nós vimos. E realmente, nós sabemos que é. Então, fica como sugestão você provar cada uma dessas outras propriedades e fazer uma verificação numérica do que a propriedade em termos de números ela se refere. O próximo teorema que é um resultado técnico importante quando se quer encontrar o máximo divisor comum de dois números que são relativamente grandes é conhecido com o algoritmo de Euclides. Ele diz o seguinte, se a gente pode escrever o A como sendo BQ mais R certo? Ou seja, aqui eu sempre lembro dessa relação se a pode ser escrito com BQ mais R estou escrevendo dividindo o A pelo B tendo o quociente de Q e o resto R então o máximo divisor comum de A e B coincide com o máximo divisor comum de B e R bom aqui nós podemos verificar essa propriedade para a gente exercitar a noção de divisibilidade de máximo divisor comum mas no próximo slide nós veremos uma aplicação desse algoritmo de Euclides então vamos provar vamos pegar então D o máximo divisor comum de A e B eu quero provar que D também é o máximo divisor comum de B e R bom lembra que aqui eu tenho que provar duas coisas eu tenho que provar primeiro que D é um divisor tanto de B quanto de R então eu tenho que provar que D divide B e D divide R e eu tenho que provar que D é o maior divisor comum ou seja eu tenho que provar que se você tem um terceiro um segundo divisor de B que divide também R eu tenho que concluir que o D é maior que ele ou seja pelo menos igual né eu tenho que concluir que o D é maior ou igual que o C bom então se eu verificar a condição e a condição 2 então isso prova que D é o máximo divisor comum de B e R bom para provar isso a gente vai usar simplesmente noção de divisibilidade né como D é o máximo divisor comum de A e B então nós temos que D divide A né e D divide B porque D é um divisor comum ora se D divide A e D divide B D divide qualquer combinação linear entre eles D particular D divide essa combinação linear aqui na verdade é A menos B vezes B que é uma combinação linear de A e B ora mas essa combinação linear A menos BQ se nós olharmos aqui A menos BQ dá exatamente R né se nós passarmos o BQ para o primeiro membro então nós concluímos que D divide R ora então nós temos que D divide B e concluímos que D divide R então nós verificamos essa primeira condição agora eu vou pegar um divisor de B e um divisor de R e vou concluir que ele é menor ou igual que D então seja C aqui um divisor de B e C divisor de R novamente como C divide B e C divide R C divide qualquer combinação linear entre B e R em particular C divide esta combinação entre B e Q mais R só que essa combinação BQ mais R é exatamente o A ou seja concluímos que C divide A então agora olhando C como divisor de B e C como divisor de A e como nós sabemos que D é o maior divisor comum entre A e B então nós concluímos que C é menor ou igual que D de novo pelo fato de D ser o maior divisor comum de A e B ora mas se C é menor ou igual que D é exatamente isso que nós queremos verificar com a aplicação do algoritmo de Euclides vamos encontrar o máximo divisor comum de 963 e 657 e ainda expressar esse máximo divisor comum como uma combinação linear entre esses valores bom então pelo que nós vimos nós devemos dividir o 963 pelo 657 bom o quociente aqui é 1 e o resto é aqui dá 6 né fica 13 aqui fica 5 menos 5 zero 9 menos 6 3 306 então o máximo divisor comum entre 963 e 657 é igual ao máximo divisor comum entre 657 e 306 ah mas estes números ainda são grandes mas nada impede nós efetuarmos novamente o algoritmo de Euclides agora para o nosso 657 e 306 e assim por diante até reduzirmos estes valores então dividindo 657 por 306 nós temos nós temos o quociente 2 2 vezes 306 vai dar 612 subtraindo aqui dá 5 4 0 então nós temos o quociente 2 e o resto 45 agora vamos dividir 306 pelo 45 sempre dividindo o divisor pelo resto 306 por 45 é o quociente 6 6 vezes 45 6 vezes 5 dá 30 vai 3 6 vezes 4 dá 24 mais 3 dá 27 subtraindo aqui 6 3 36 agora vamos dividir 45 por 36 45 por 36 o quociente é 1 45 menos 36 dá 9 agora vamos dividir 36 por 9 36 dividido por 9 nós temos o quociente 4 4 vezes 6 36 e o resto é 0 então o máximo divisor comum 963 e 657 é igual ao máximo divisor comum de 306 e 45 desculpa é igual ao máximo divisor comum de 657 e 36 que é igual ao máximo divisor comum de 306 e 45 que é igual ao máximo divisor comum de 45 e 36 que é igual ao de 36 e 9 que é igual ao de 9 e 0 então o máximo divisor comum de 963 e 657 é igual no final ao máximo divisor comum entre 9 e 0 só que o máximo divisor comum entre qualquer número e 0 é esse próprio número você pode verificar isso via definição porque na verdade o maior divisor comum do 9 é o próprio 9 e o 9 divide 0 qualquer inteiro divide 0 foi a primeira propriedade que nós vimos então o máximo divisor comum é 9 nós ainda podemos escrever esse 9 como uma combinação linear entre o 963 e o 963 vezes alguma coisa e o 657 vezes aqui uma outra coisa para nós vermos essa combinação liminar basta nós saímos voltando aqui nas divisões por exemplo escrevendo em termos do algoritmo de O'Klitz o 963 ele é o 657 vezes 1 mais 306 o 657 ele é o 306 vezes 2 mais 45 o 306 ele é o 45 vezes 6 mais o 36 o 45 é o 36 vezes 1 mais o 9 e o 36 é 9 vezes 4 mais 0 bom aí você parte do máximo divisão comum que no caso é o 9 o máximo divisão comum vai ser o último vai ser o resto não novo o último resto não novo então olhando para cá vamos lá olhando para cá nós temos que 9 é igual a 45 menos 36 ok olhando para essa equação aqui 9 45 menos 36 agora vou fazer o seguinte olhando agora para essa equação o 36 ele é 306 menos 45 vezes 6 então vou fazer isso repita esse primeiro 45 e vou substituir o 36 por 306 menos 45 vezes 6 bom depois que eu fizer jogo de sinal aqui fica menos 306 e aqui 45 mais 45 vezes 6 dá 45 vezes 7 aqui mais 45 vezes 7 agora eu vou olhar para essa equação desculpe para essa igualdade e vou substituir 45 por 657 menos 306 vezes 2 então repito esse menos 306 e substituo 45 por 657 menos 306 vezes 2 repito repito o 7 que já estava aqui bom repito aqui na verdade vamos tentar fazer mais direto 657 eu vou multiplicar por 7 então eu vou colocar aqui 657 vezes 7 certo e 306 o que que fica 306 fica multiplicado por quanto 306 aqui está multiplicado por menos 1 certo e aqui perceba que eu vou multiplicar ele por menos 14 porque aqui já tem 2 quando eu multiplicar por 7 vai dar 14 ou menos então fica menos 14 então fica menos 14 e aqui como já tem menos 1 então fica menos 15 certo bom finalmente eu vou substituir agora olhando para a primeira igualdade o 306 por 963 menos 657 então repito essa primeira parcela agora eu vou repetir eu vou substituir o 306 por 963 menos 657 aí repito o menos 15 então agora depois que eu efetue a multiplicação note que vai ficar 663 vezes o menos 15 963 vezes o menos 15 aí qual vai ser aqui o fator que vai multiplicar o 657 então vai ficar 7 mais 15 portanto fica 22 então nós escrevemos 963 vezes o menos 15 mais 657 vezes o 22 então estes são os inteiros da combinação linear de modo semelhante ao que nós tínhamos sobre divisores de um inteiro então nós temos também os múltiplos de um certo inteiro o conjunto dos múltiplos de um certo inteiro A denotado por esse M de A é o conjunto de todos os inteiros B tais que A divide B por exemplo o conjunto dos múltiplos de um que são todos os inteiros tais que o 1 divide esses inteiros ora como um divide qualquer inteiro então o conjunto dos múltiplos de um é todos os inteiros o conjunto dos múltiplos de dois aqui tem o erro de escrita que é o M de múltiplo e aqui também os múltiplos de cinco o conjunto dos múltiplos de dois são todos inteiros tais que dois dividem esses inteiros então são 0 mais ou menos 2 mais ou menos 4 mais ou menos 6 mais ou menos 8 e assim sucessivamente os múltiplos de cinco 0 mais ou menos 5 mais ou menos 10 mais ou menos 15 mais ou menos 20 e daí por diante denotaremos ainda o conjunto dos múltiplos comuns aos inteiros a e b como sendo assim como fizemos os divisores a interseção dos múltiplos de a com os múltiplos de b então isso nos dá os múltiplos comuns de a e b iremos denotar por m de ab por exemplo os múltiplos comuns de 8 e menos 6 são 0 com mais ou menos 24 com mais ou menos 48 com mais ou menos 72 se você considerar dois inteiros a e b não nulos nós definimos o menor múltiplo comum como nada mais natural como sendo o menor inteiro positivo do conjunto dos múltiplos comuns de a e b então nesse caso nós chamaremos de m de mmc de a e b por exemplo o mmc de 8 e menos 6 é 24 pelo slide anterior nós vimos que os múltiplos de 8 e menos 6 eram 0 mais ou menos 24 mais ou menos 48 então o menor múltiplo comum positivo é o 24 que por exemplo o menor múltiplo comum de 12 e 30 é 60 é porque os múltiplos de 12 quais são os múltiplos de 12 0 mais ou menos 12 mais ou menos 24 mais ou menos 36 mais ou menos 48 mais ou menos 60 60 é mais ou menos 72 já os múltiplos de 30 são 0 mais ou menos 30 mais ou menos 60 mais ou menos 90 e daí por diante então os múltiplos comuns de 12 e 30 são 0 mais ou menos 60 e tem outros bom mais o menor múltiplo comum positivo do 12 e do 30 é o 60 finalizamos com uma relação importante entre o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum de dois inteiros a e b cuja prova também omitiremos o máximo divisor comum entre dois inteiros multiplicado pelo mínimo múltiplo comum sempre resulta no produto desses dois inteiros é uma consequência imediata é claro que o máximo divisor comum entre a e b é igual ao próprio produto a por b se somente se o mínimo múltiplo comum é 1 o máximo divisor comum coincide com o produto de a com b se somente se a e b são primos entre si se somente esse fator é 1 como aplicação vamos encontrar o mínimo múltiplo comum de 963 e 657 de novo por esses números serem grandes daria um pouco de trabalho a verificação manual de todos os múltiplos e encontrar os múltiplos comuns e por fim pegar o menor deles como nós vimos uma aplicação do algoritmo de Euclides a gente calculou o máximo divisor comum de 963 e 657 e isso deu 9 além disso o produto de a com b vamos calcular o produto de 963 com 657 isso dá 602 e 691 então se nós usarmos o teorema nós temos que o máximo divisor comum deu 9 isso multiplicado pelo mínimo múltiplo comum de a e b isso tem que dar o produto que é 632 691 portanto o mínimo múltiplo comum de a e b é nada mais nada menos do que o consciente de 632 691 dividido por 9 então fazendo a conta dividindo isso por 9 vai dar 70299 então esse é o mínimo múltiplo comum entre 963 e 657 seguramente 743 757 703 91 rol Obrigado.